E aí galera, tudo certo? Cuca Teixeira falando. Tô aqui pra falar das 5 dicas da Evans e da Promark pra vocês, ok? Bom, primeira dica, cara. No começo a gente quer tudo rápido, né? Eu sei que é difícil, a gente tem que passar pelas experiências, mas... Focar mais no som do que na profissão, pelo menos no começo, pra que tudo seja uma consequência. Focar na sua verdade musical, em primeiro lugar. Todo o resto vai ser consequência disso. Se você toca bem, se você se dedica, se você é verdadeiro com o seu som, as pessoas vão notar isso. E você vai ser chamado. Comigo foi assim, durante muito tempo da minha vida, eu queria ser um dos melhores bateras, entendeu? Então a minha preocupação era tocar bem, tá? Atento ao que os músicos que tocavam comigo estavam dizendo pra mim. Eu como batera em termos de andamento, de dinâmica, de forma. Ou seja, focar no som. Se você foca no som, todo o resto automaticamente vai vir. Falando diretamente pros bateras, eu acho que o batera tem que se ligar muito na música, no som, ser musical. Hoje em dia tá uma neurose sobre velocidade, sobre técnica, que eu adoro e gosto e estudo, mas às vezes ser musical significa o quê? Tocar muito menos do que você acha que tem que tocar. Ter a música em primeiro lugar, né? Às vezes, por causa de conceitos, a gente fica desmotivado, fala, pô, mas não é assim que tem que ser, cara. A medida da vida foi me mostrando que às vezes a gente tem que tirar a mão e tocar muito menos. Às vezes uma semínima, um prato é o suficiente pra que a música aconteça. E não pra que a música aconteça do jeito que eu acho que tem que acontecer. A música é uma coisa em conjunto. Então eu acho que se todo mundo tiver esse discernimento de achar verdadeiramente o que é preciso de fazer, essa coisa musical vai estar em primeiro lugar, entendeu? Tipo, transcendendo, né? Ó, falando sobre equipamento, a dica que eu dou é saiba utilizar o seu equipamento. Entenda ele pra você ter um melhor efeito dele, entendeu? Uma melhor execução, saber afinar uma bateria, isso é importante. Saber qual é a pele que eu tô colocando, qual é o som que eu vou ter que tirar com essa pele, se essa pele vai atender ao som que eu vou tirar, se o instrumento que eu tenho vai ter condição de aceitar aquele nível de afinação que requer. Se ele aceita isso, às vezes você tem um instrumento de uma qualidade que não aceita a afinação que eu quero tão alta. Talvez você tenha que usar uma pele mais fina. Enfim, entender o seu equipamento. Importantíssimo, tirar o melhor proveito dele. Saber que a batera é um instrumento de ressonância e que as duas peles funcionem em conjunto. Não adianta a gente afinar uma pele só. É um conjunto de coisas, tanto no bumbo, no tom, na caixa. Bom, toque diretamente para os bateras aí, é uma coisa que eu sempre falo nos workshops e tento passar ao máximo. O batera que me emociona é o batera musical. Ou seja, a dica que eu dou para o batera, cante as suas melodias. Você tem que cantar as melodias e se acompanhar tocando. Na música, não dá para a gente ficar prestando atenção só aqui, no nosso equipamento, na frase que eu vou tocar. Não, a música está acontecendo. Ser musical é um exercício de tocar e ouvir ao mesmo tempo. Para ouvir, é importante cantar também, porque você vai se identificar dentro da música. O batera tem que ter a melodia da música com ele. Não adianta só ter o ritmo ou o tempo. A gente tem que ter a melodia. Ao mesmo tempo, tecnicamente, eu penso nisso como no futebol ou como dirigir um carro, por exemplo. Quando você dirige um carro, você está pensando em trocar as marchas, você pensa em apertar a embreagem. Não, você simplesmente dirige e presta atenção no trânsito. Para mim, tocar é isso. Na hora do som, não dá para prestar atenção aqui. Tem que simplesmente tocar. E um bom exercício para isso é a gente cantar e se acompanhar. A gente sai um pouco do mundo da bateria e fica mais dentro do mundo da música. Bom, outra dica, meio termo na vida. Nem tanto ao céu, nem tanto ao terra. Em todos os sentidos, profissionais, bateristicamente falando, profissionalmente falando, dentro de um gig. Musicalmente falando, desenvolvendo um som. Ou pessoalmente, sozinho, estudando. Não adianta a gente ficar bitolado em coisas do tipo estudar tantas horas, quantas horas. Não é o número de horas, mas sim a qualidade do seu estudo. Meio termo, tem que estudar, mas não tem que ser bitolado. A gente não tem que correr atrás de coisas, de trampos, focando em ideias que não vão ser produtivas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está focado em como descolar o trampo. Qual é o equipamento que tem que ter? Qual é, cara, música. Tocar bem, ter um equipamento, chegar na hora. Saber se portar, saber falar. Isso é importante. Meio termo de tudo na vida. No estudo, num gig profissional, onde você às vezes não pode se colocar por completo, mas também não pode ser omisso. Saber se colocar em qualquer situação musicalmente. Então, mais ainda, dependendo de cada um, mas a minha verdade é tocar. Então, dentro do som, um meio termo, nem do que realmente eu acho que é, mas sim entendendo qual é a ideia do artista que está pedindo para eu tocar com ele e chegar num consenso em que fique bom para ele, mas que eu possa assinar essa música também. Meio termo, na vida e no som. Isso aí, galera. Cuca Teixeira se despedindo. Agradeço a Evans, a Promark. É uma honra poder usar esses equipamentos e, melhor ainda, poder deixar um legado de experiência para vocês, para todos nós. Muito obrigado. Valeu.